Olá! Você sabia que através do FordPass é possível consultar os detalhes dos serviços agendados e também realizar o reagendamento ou cancelamento do serviço de maneira 100% online? É muito fácil! Basta clicar no veículo e, em seguida, em Status de Serviços. O FordPass apresentará uma tela com todas as informações do agendamento. Você poderá visualizar os detalhes do agendamento, fazer um reagendamento ou mesmo cancelar o agendamento, se necessário. Tudo em questão de segundos. Muito rápido e prático! Baixe agora o aplicativo FordPass na Apple Store ou Google Play e aproveite ao máximo tudo o que ele tem para lhe oferecer.